Jornal do Rio Grande do Norte Muito bom dia, sete horas, dois minutos, começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Hoje, dia 16 de agosto, ano de 2024, sexta-feira, com muitas informações para você ficar por dentro de tudo. Supretendência Otávio Lamartini. Supervisão técnica dele, Andréivne Ferreira. Moderação, Marcos Brito. Estamos trabalhando no oferecimento do kit da construção, a melhor opção de inverno a verão. E ainda Lamartini Locações, em cadeia com a rádio RGN do nosso amigo Luiz Henrique. Vamos juntos? E agora, até logo mais, às 8 horas, com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. E a gente inicia muito bem já trazendo o nosso InfoNews. Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Sexta-feira, 16 de agosto de 2024, está entrando no ar mais um InfoNews. As últimas notícias do esporte pra você. A partir do dia 21 de outubro, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vai voltar a ter voos comerciais. A venda de bilhetes aéreos está autorizada. Segundo o governo federal, a retomada vai ocorrer com 128 voos diários, pousos e decolagens, o equivalente a mais de 3 mil voos por mês. A operação das aeronaves ocorrerá das 8 da manhã, às 22 horas. O terminal aéreo foi fechado no dia 3 de maio por conta das enchentes no estado. O governo informou que, além da pista de pouso e decolagem, pistas de táxi e pátio de aeronaves estão incluídos no processo de reabilitação do aeroporto. Depois da fase de limpeza do terminal, a equipe do aeroporto trabalha até outubro na recuperação das áreas necessárias para a retomada da operação de pouso e decolagem afetadas. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no InfoNews. Fique ligado! Você conferiu InfoNews com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews Informação Mar e Campo Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, Previsão do Tempo. Chegando a previsão do tempo para a região centro-oeste. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem nesta sexta-feira sol entre poucas nuvens pela manhã e poucas nuvens com névoa seca à tarde. Os termômetros registram mínima de 25 graus. A umidade do ar varia de 20% a 50%. Goiânia, em Goiás, fica com sol entre poucas nuvens pela manhã e poucas nuvens com névoa seca à tarde. A temperatura mínima é de 15 e a máxima é de 34 graus. A umidade relativa do ar varia de 15 a 65%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a Previsão do Tempo para a região centro-oeste. Você conferiu a nossa Previsão do Tempo. Jornal Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte para você nesta sexta-feira. 16 de agosto de 2024 e o Atlético empatou com o San Lorenzo por 1 a 1 pela Copa Libertadores. Porém, o problema aconteceu nas arquibancadas onde a torcida rival fez gestos racistas para a torcida alvinegra. O galo mineiro se manifestou pedindo punição severa a Comebol. O combate racismo é uma luta constante e o galo não pode ficar em silêncio diante dos lamentáveis episódios de racismo que ocorreram novamente na torcida do San Lorenzo na noite de ontem, terça-feira, segundo a nota. Enquanto não houver punições rigorosas, continuaremos a enfrentar essas atitudes cruéis e desumanas, destaca o clube. A torcida atleticana gravou os torcedores do San Lorenzo imitando macacos, um gesto racista. E teve resposta da torcida do galo, racista, racista. Esta não foi a primeira vez na fase de grupos quando o San Lorenzo enfrentou Palmeiras. A torcida também foi racista com brasileiros e o Atlético também foi vítima de ataques semelhantes em um jogo contra o Penarol em Montevideo. A Comebol ainda não se pronunciou, infelizmente vamos aguardar aí porque é esse caso bem complicado de racismo e foi também, não foi a primeira vez, foi também contra o Palmeiras que a torcida hostilizou o time com gestos racistas. Isso tem que ser punido, tem que ter uma punição porque está demais, infelizmente, esses casos de racismo entre as torcidas aí no futebol. Eu sou o Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações do esporte aqui no nosso Radar Esportivo. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Os candidatos às prefeituras nas eleições de 2024 têm utilizado espaço nas redes sociais para chamar a atenção dos cidadãos e assim conquistar votos. A criatividade é bem-vinda, mas podem existir apelos na comunicação dos candidatos que fogem do habitual. O especialista em marketing político da Fundação Indigo, Júlio Pontes, explica que não existe um padrão a ser seguido durante a promoção dos candidatos por meio das redes sociais. Segundo Pontes, as estratégias para chamar a atenção do eleitor são sempre bem-vindas de forma criativa, mas com cuidado para que as postagens utilizem especificidade do perfil do próprio candidato para não destoar tanto de quem é a figura pública. As estratégias para chamar a atenção do eleitor são sempre bem-vindas de forma criativa. Não tem muito esse padrão, inclusive é o que difere campanhas destacadas de campanhas normais. Quando você foge um pouco do padrão e leva a mensagem principal da candidatura de maneira criativa e respeitosa é quando se tem realmente destaque e provavelmente o melhor resultado nas urnas. Recentemente, o prefeito da cidade de Mirandópolis, município de São Paulo, Ederson Pantaleão, do União, viralizou nas redes sociais ao postar um vídeo em que finge ser atropelado por um carro. O objetivo foi anunciar a disponibilização de ambulâncias em um dos bairros da cidade. Júlio Pontes avalia a iniciativa como marcante, mas se alienta que não é indicado romantizar tragédias a fim de buscar cliques. Ele destaca ainda que alcançar muitos cliques nas redes sociais, apesar de ser o objetivo nas redes, não garante a conquista de muitos votos, já que a população que interessa para este fim são os moradores da cidade do candidato e não os de outros estados. Olá pessoal, eu sou Vanessa Bandeira e estou de volta com mais um Minuto da Hashtag. Mantenha seus sistemas atualizados. Apesar de ser uma prática chata, é preciso manter seu sistema operacional e antivírus atualizados. Dessa forma, o dispositivo recebe os pacotes mais avançados de proteção. Atualmente é possível configurar tanto o sistema operacional quanto o antivírus para atualizarem automáticas. Porém, é sempre bom checar periodicamente e garantir que tudo está atualizado. Vanessa Bandeira ficando por aqui com mais um Minuto da Hashtag. A sua rádio apresentou Minuto da Hashtag. Bom dia, Maricampo. Marfilho Cantas. Agora às 7 horas 10 minutos, 7 e 10, Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Projeto de lei propõe dar nome de Teodorico Bezerra a prédio. O projeto de lei de número 337 barra 2024, de autoria do deputado estadual Adjunto Dias do MDB, propõe a denominação do prédio do antigo grande hotel como edifício Teodorico Bezerra. A proposta tem o objetivo de reconhecer a contribuição de Teodorico Bezerra, que foi vice-governador do Rio Grande do Norte no desenvolvimento do Estado. O imóvel fica localizado na Avenida Duque de Caxias, no bairro da Ribeira. Teodorico Bezerra é uma figura histórica para o Rio Grande do Norte. Ocupou diversos cargos públicos ao longo de sua carreira. De acordo com o filho de Teodorico, Kleber Bezerra, ele deixou um legado marcado pela luta, progresso e bem-estar da população potiguar. Na avaliação de Kleber, Teodorico, como vice-governador, destacou-se pelo apoio a projetos que visavam a modernização e melhoria das condições de vida. Kleber Bezerra diz que a homenagem, embora não seja a primeira, é um marco para a memória do pai. Segundo ele, a Ribeira foi sede para diversos feitos do político. E ter o prédio com o nome de Teodorico caracteriza a importância da contribuição que o bairro recebeu. Agora, às 7 horas e 12 minutos, 7 e 12. Bolsonaro visita Shopping Natal e é recebido por apoiadores. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi recebido por apoiadores enquanto visitavam o shopping da Zona Sul de Natal durante a tarde de ontem. Enquanto cercavam Bolsonaro, as pessoas concentradas gritaram, volta Bolsonaro. No momento da saudação, Bolsonaro andava próximo a um restaurante e um teatro instalado no local. O próximo compromisso dele na capital, Potiguar, será no Hotel Holiday Inn. 7 horas e 14 minutos, 7 e 14. E FRN prorroga inscrições para mil vagas em cursos profissionalizantes até domingo, dia 18. O Instituto Federal do Rio Grande do Norte e FRN prorrogou até domingo, dia 18, o prazo de inscrições para 1.040 vagas de cursos técnicos profissionalizantes de nível médio. O prazo anterior havia terminado na segunda-feira, dia 12. O IFRN abriu dois editais e as vagas são destinadas a quem já concluiu o ensino médio. O ingresso é previsto para o segundo semestre de 2024. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, através do portal do candidato no sistema gestor de concursos SGC do IFRN. Os candidatos devem possuir uma conta de e-mail ativa. Para aqueles sem acesso à internet, haverá disponibilidade de inscrição nos campi, em dias úteis, conforme horários especificados nos editais. Alguns cursos técnicos. Eletrotécnica Campus Caicó, Vestuário Campus Caicó, Mecânica Campus Canguaritama, Equipamentos Biomédicos Campus Cearamirim, Manutenção e Suporte Informática Campus Cearamirim, Administração Campus João Câmara, Edificações Campus Mossoró, Eletrotécnica Campus Mossoró, Mecânica Campus Mossoró, Petróleo e Gás Campus Mossoró, Eletrotécnica Campus Natal Central, Mecânica Campus Natal Central, Petróleo e Gás Campus Natal Central, Edificações Campus Natal Central, Geologia Campus Natal Central, Mineração Campus Natal Central, Segurança do Trabalho Campus Natal Central, Eventos Campus Natal Centro Histórico, Guia de Turismo Campus Natal Centro Histórico, Manutenção e Suporte à Informática Campus Natal Zona Norte, Administração Campus Nova Cruz, Mecatrônica Campus Parnamirim e Rede de Computadores Campus Parnamirim. Neste caso, a seleção será feita por meio de sorteio eletrônico entre as pessoas candidatas inscritas. Os primeiros nomes sorteados serão considerados aprovados e os demais habilitados podendo preencher vagas remanescentes. Já o edital de número 18 de 2024 disponibiliza 40 vagas para o curso técnico de nível médio em instrumento musical, oferecido pelo campus Jukurutu. A seleção será feita em única etapa, eliminatória e classificatória, com aplicação de um teste de habilidade específica. As vagas estão disponíveis para sete habilidades. Acordeon, canto, bateria, percussão, flauta, doce, piano, teclado, saxofone e violão. Agora, sete horas e dezoito minutos. Sete e dezoito, tem mais informações para você aqui na nossa Maricampo. Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. O total de beneficiados pelo programa Pé de Meia aumentará para quase 4 milhões até setembro. A ampliação da política pública federal foi anunciada pelo presidente Lula em 2 de agosto em Fortaleza, no Ceará. A expansão da iniciativa federal inclui estudantes do ensino médio de escolas públicas pertencentes a famílias que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o Cadúnico, e com renda per capita por cabeça de até meio salário mínimo. As mudanças no programa Pé de Meia também contemplarão alunos da educação de jovens e adultos, EJA, que cumprirem os mesmos critérios estabelecidos. A expansão do programa nestas duas frentes elevou o número de beneficiados de 2,7 milhões de estudantes para quase 4 milhões. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações no seu rádio, aqui dentro do Info News. Continue ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Informação, mar e campo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta tempo nublado com chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com chuva isolada à tarde. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 33 graus. A umidade do ar vai de 60 a 90%. Teresina, no Piauí, comemora aniversário, com sol entre poucas nuvens. A temperatura oscila de 20 a 34 graus. E a umidade do ar marca de 30 a 75%. Eu sou o Cleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Mar e Campo. Jornal Mar e Campo. Correm contra o tempo em busca de contratações. Com a janela de transferências perto de fechar, os dirigentes arrumam as malas para viajar e tentar selar as negociações. O Flamengo tratou todas as negociações respeitando o tempo, mas agora vê cada minuto ser precioso. Isso porque faltam menos de 20 dias para o fechamento da janela e, além disso, o cenário é preocupante, visto que dois jogadores se lesionaram e não jogam mais em 2024. Cebolinha e Vinha. Dessa forma, o Flamengo precisa ao menos fechar as contratações de dois reforços com urgência. Um atacante ponta e um lateral esquerdo. Vale ressaltar que, além das posições citadas, o rubro negro também precisa observar a lateral direita, visto que o Wesley foi negociado. O Atalanta aceitou cumprir as exigências do Flamengo e o Wesley disse sim para o clube inglês. As negociações pelo jogador chegam a 18 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros por bonificações. Eu sou o Kleber Salles e volto já já com mais notícias do esporte no seu rádio aqui no Radar Esportivo. Fique ligado! Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Uma dívida bilionária dos estados com a União, que ultrapassa os 765 bilhões de reais, poderá ser parcelada em 30 anos com redução de juros. É isso que propõe um projeto de lei complementar aprovado esta semana no Senado. Por meio do programa de pleno pagamento de dívidas dos estados, propague estados. E o DF poderão também transferir ativos para a União como parte do pagamento. Hoje, cerca de 90% da dívida se concentra em quatro estados. Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Com uma dívida de 17 bilhões de reais com a União, o estado de Goiás tinha interesse na aprovação do projeto. O governador do estado, Ronaldo Caiado, esteve em Brasília ao lado de outros governadores e acompanhou a votação nesta quarta no Senado. Para o chefe do executivo de Goiás, a pauta aprovada era uma das maiores reivindicações do estado atualmente. É uma matéria que eu acredito que dará uma maior flexibilização a nós, em relação ao fator que determina o teto de gastos. Esta é uma das maiores reivindicações que nós temos. O programa de pleno pagamento de dívidas dos estados, previsto no texto aprovado pelos senadores, deve revisar os termos das dívidas que os estados e o Distrito Federal têm com a União. Pela proposta, ficará autorizado descontos nos juros, além de prazo de 30 anos para pagamento da dívida, o que poderia chegar a até 360 parcelas. O Propag ainda prevê que estados transfiram ativos para a União para abater parte da dívida. Em contrapartida, os estados devem investir em educação, formação profissional, saneamento, habitação, enfrentamento das mudanças climáticas, transporte e segurança pública. O assessor de orçamento, César Lima, destaca que poucos estados detêm quase totalidade da dívida. Para esses entes, o projeto só traz vantagens. A proposta segue agora para análise dos deputados na Câmara. Bom dia, Maricampo, Marfilho Cantas. Sete horas, vinte e quatro minutos, sete e vinte e quatro, Jornal Maricampo e as informações não param. Atenção para a Tábua de Marés, para você que acompanha a nossa programação deste instante. Hoje, sexta-feira, dia 16 de agosto de 2024, Natal, mais seu dia, com o nascer do sol às cinco e vinte e seis e o pôr do sol será às dezessete horas e vinte e dois minutos. Pré-amar e baixo-amar, podemos observar que a primeira pré-amar foi a uma hora e sete minutos e a seguinte pré-amar será às treze horas e cinquenta e dois minutos. A primeira, baixo-amar, será logo mais às sete e quarenta e um e a seguinte, baixo-amar, às vinte horas e três minutos. O nível da água está descendo neste momento, a baixo-amar será dentro de três horas e dezenove minutos. Teremos onze horas e cinquenta e cinco minutos de sol. O trânsito solar é às onze horas e vinte e quatro minutos. E atenção para a previsão do tempo em nível local. Previsão do tempo para esta sexta-feira na capital natal. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva, tarde e à noite. A mínima para hoje, vinte e dois graus e a máxima, vinte e nove graus. Umidade relativa do ar, a mínima cinquenta e quatro e a máxima, noventa e três por cento. Nesse instante, termômetros marcam vinte e três graus e meio centígrados. É o nosso Jornal Maricampo de todas as manhãs abraçando você de casa, você do trabalho, você que me acompanha pelas redes sociais, você pelo Rádios Net, você que me acompanha também através do nosso site, pelo aplicativo e ainda pelo YouTube. Onde quer que você esteja, nós estamos com você, sempre levando todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Vamos com mais informações, vamos agora para o nosso Radar Esportivo. Jornal Maricampo Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana dois mil e vinte e quatro, o Fortaleza não se intimidou fora de casa e buscou empate em um a um com o Rosário Central da Argentina, no gigante de Arruito, deixando tudo em aberto para os noventa minutos decisivos que serão disputados no Castelão. Após o apito final, o volante Pedro Augusto, grande destaque da equipe tricolor na partida, concedeu breve entrevista e revelou bastidores do resultado conquistado pelo Leão na Argentina. Sem dúvida nenhuma, acho que é um bom resultado. Agora a gente leva a decisão para o Castelão, onde temos nossa torcida nos apoiando, onde fazemos partidas melhores. Está tudo em aberto, mas no Castelão as coisas podem ser diferentes. Estivemos muito consistentes em vários aspectos do jogo. De fato, acho que estive muito bem, pude dar sequência em algumas jogadas e contribuir também na parte defensiva. A equipe foi bem, isso é o melhor de tudo, declarou Pedro Augusto. Após o empate com o Rosário Central, o Fortaleza volta a focar em sua campanha na elite do futebol nacional. Pela vigésima terceira rodada da Série A, o tricolor do Psi irá visitar o Bragantino de Pedro Caixinha, seis e meia da noite, horário de Brasília, de amanhã, dia dezessete de agosto, no estádio na Bia Bichedi. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais Radar Esportivo no seu rádio. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Pesquisadores brasileiros desenvolveram bioplásticos que se degradam rapidamente quando compostados ou mesmo no ambiente. O material é inovador, pois utiliza pequenas partículas encapsuladas bioativas de alimentos funcionais, como por exemplo da cenoura e da chia. Os bioplásticos, ao contrário dos plásticos sintéticos, não deixam resíduos que poluem o meio ambiente, prejudicando a vida nos oceanos e até mesmo a saúde humana. A pesquisa é coordenada pela professora do Instituto de Macromoléculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maria Inês Bruno Tavares, e teve dois artigos publicados recentes na revista científica internacional Jornal de Ciência Aplicada de Polímeros, incluindo um destaque na capa de maio. A poluição por plástico é um dos grandes desafios na atualidade, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Em todo o mundo, um milhão de garrafas plásticas são compradas a cada minuto, e cerca de cinco trilhões de sacolas plásticas são usadas todos os anos. Metade de todo o plástico produzido é concebido para fins de utilização única. é utilizado apenas uma vez e depois descartado. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no nosso InfoNews. Continue ligado. Você conferiu InfoNews com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Informação Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, Previsão do Tempo. Chegando a previsão do tempo para a região norte. Palmas, no Tocantins, fica com sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de vinte e três e a máxima é de trinta e sete graus. A umidade do ar varia de vinte e cinco a sessenta e cinco por cento. Macapá, no Amapá. Comemora adversário com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Mínima prevista é de vinte e quatro e máxima é de trinta e quatro graus. A umidade do ar é de cinquenta e cinco a noventa e cinco por cento. Eu sou Kleber Salles e esta foi a Previsão do Tempo para a região norte. Você conferiu a nossa Previsão do Tempo. Bom dia! Mare Campo Mavinho Cantas Sete horas, trinta e dois minutos, sete e trinta e dois. Jornal Mare Campo, você amanhece o dia muito bem informado. Deixa eu falar nesta manhã do kit da construção. E atenção, hein? Porque o kit da construção, só para você ter ideia, está há mais de trinta anos no mercado norte-riograndense. Variedades em materiais de construção, em tintas hidráulicos, ferragens elétricas, PVC e muito mais. E atenção para a promoção da semana. Estamos esta semana com variedades com preços excelentes em tinta esmalte sintético, tinta PVA, solventes, massa acrílica, massa interna, trinchas, pincéis, etc. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, PIX ou à vista. Kit da construção, Rua dos Canindés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 843213-2881. Kit da construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Mas também eu gostaria de nesta manhã falar de Lamartine Locações. Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços estes voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio elétrico e hidráulica. Contatos através do fone 84999889921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. É o nosso Jornal Maricampo de todas as manhãs agradecendo o carinho da audiência onde quer que você esteja. Lembrando que daqui a pouquinho nós teremos aquele cafezinho matinal que é sempre muito bom. Porque agora vamos chamar o nosso repórter Brasil News. Ele, Paulo Isaías. Bom dia, está tudo prontinho para hoje? Bom dia, Marcílio. Tudo pronto para o nosso repórter Brasil News. Vamos lá e eu volto já já. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. Agora. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Agora. Para você. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil. O seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Na noite de quarta-feira, o policial federal Sérgio Luiz Medeiros, de 62 anos, foi morto durante uma tentativa de assalto na Zona Norte do Rio de Janeiro. O crime ocorreu no bairro de Todos os Santos, quando Sérgio voltava para casa com a família. Ao ser abordado por criminosos ao entrar no prédio onde morava, ele foi baleado na cabeça. Socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil investiga o caso com auxílio de imagens de câmeras de segurança. No mesmo dia, um motorista foi feito refém na Zona Oeste e, após perseguição policial, dois suspeitos foram presos e um morto. Repórter Brasil News. Na quinta-feira, um avião bimotor King Air caiu na Zona Rural de Apiacás, Mato Grosso, matando cinco pessoas. Entre as vítimas estavam o empresário Arnie Alberto Spiering, de 70 anos, seus dois netos, um funcionário e o piloto. A queda ocorreu em uma fazenda próxima ao rio Telespires, em uma área conhecida como Paredão, a 1.005 quilômetros de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, a aeronave explodiu ao cair em uma área de mata. Arnie Spiering, ex-presidente do União Rondonópolis, havia decolado de uma pousada. A Força Aérea investiga as causas do acidente. Repórter Brasil News. A Câmara dos Deputados aprovou novas regras para tributação de heranças e planos de previdência privada, como parte da segunda fase da reforma tributária. O imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação será progressivo, com alíquotas maiores para grandes patrimônios, embora a alíquota máxima ainda dependa do Senado. Planos de previdência, como o PGBL, serão taxados independentemente do tempo de investimento, enquanto o VGBL só será tributado em aplicações com menos de cinco anos. Heranças destinadas a entidades públicas e sem fins lucrativos serão isentas. A proposta agora segue para o Senado. Repórter Brasil News. O corpo do trabalhador Heraldo Rodrigues, que desapareceu ao cair da ponte de Valdo Suruagi, em Maceió, Alagoas, foi encontrado nesta quinta-feira em uma das ilhas da Lagoa Mundau. Heraldo trabalhava na obra de reparo da ponte e estava desaparecido há dois dias. Após fiscalização feita por auditores fiscais do Ministério do Trabalho, a obra foi embargada nesta quarta-feira. As informações são do Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em Alagoas, Cícero Filho, que disse que o Ministério do Trabalho constatou precariedade na estrutura e falta de condições para os trabalhadores exercerem o trabalho com segurança. Já o Ministério Público do Trabalho de Alagoas também apurou irregularidades trabalhistas para a apresentação de uma denúncia contra os responsáveis pela obra. Nas redes sociais, empregados postaram vídeos mostrando a presença dos bombeiros no local após o acidente e as más condições de trabalho. Olha lá os bombeiros lá. Olha o todo que fica aqui, a gente andando em cima de uma tábua podre. Olha a segurança que tem. Não tem segurança nenhuma. Os reparos começaram há pouco mais de um ano e a previsão era encerrar no final de 2023. A ponte de Valdo-Suroagi tem cerca de 400 metros de extensão e fica na entrada da laguna, a mesma laguna onde ocorreu o colapso da mina de Salgema no final do ano passado. O Departamento de Estradas e Rodagem de Alagoas confirmou a paralisação da obra para fornecer documentos e ajustes na segurança, mas disse que o contrato com a construtora não foi desfeito. O departamento informou que acompanha as investigações e o inquérito policial e que a responsabilidade com os trabalhadores é da empresa Jato Beto Engenharia, que tem obrigação de disponibilizar equipamentos de proteção individual. A construtora foi notificada para esclarecer o ocorrido e prestar apoio à família do trabalhador Heraldo Rodrigues. Entramos em contato com a construtora Jato Beto Engenharia, que estava em reunião na manhã desta quinta-feira sobre o caso. Ainda não tivemos um posicionamento da empresa. Terminou o trabalho de identificação das 62 vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, que matou todas as pessoas a bordo. A confirmação aconteceu nesta quinta-feira pelo Instituto Médico Legal de São Paulo. Até o momento, 42 corpos foram liberados e todos os familiares já foram comunicados. Segundo os peritos, a maioria das vítimas foi identificada por coleta de impressões digitais e reconhecimento por DNA. Foram utilizados também outros meios de identificação, como radiografias, exames odontológicos e tatuagens. E nesta quarta-feira foi retomado o trabalho de remoção dos pertences das vítimas no local do acidente, no condomínio residencial Recanto Feliz, em Vinhedo. A Voepaz, que ficou responsável pela coleta dos objetos e a limpeza posterior do local, afirmou que todas as bagagens já tinham sido recolhidas e que segue na coleta e triagem de objetos pessoais. Não há previsão para o término dessa operação. Os destroços do avião também serão encaminhados para a sede da empresa. Depois dessa etapa, a Defesa Civil de Vinhedo vai avaliar possíveis danos à estrutura de três imóveis do condomínio potencialmente atingidos pelo impacto da aeronave ao solo. Uma das casas, a mais afetada, está interditada e o morador está vivendo em casa de parentes, na cidade de Campinas. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão pra você. Repórter Brasil News. Aconteceu. Virou destaque. Começou com a segurança reforçada no complexo do Chapadão, na Zona Norte, Carioca. A medida é uma resposta aos episódios ocorridos na véspera, quando nove ônibus foram sequestrados e usados como barricadas, em represália à morte de um dos chefes do tráfico de drogas na região. Ainda na quarta-feira, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, dois ônibus foram incendiados, também a mando de criminosos, em represália a ações policiais. De acordo com a coordenadora do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, Carolina Grillo, incendiar ônibus virou modus operandi do crime na cidade do Rio de Janeiro. Esse repertório de queimar ônibus deixou de ser uma questão de uma manifestação popular e espontânea e passou a ser incorporado como um repertório de demonstração de poder por parte de grupos armados. Então, atualmente, a maioria das vezes em que a gente observa alguma cena de ônibus queimado é a mando de algum chefe do tráfico ou de algum chefe de milícia como forma de protesto, mas ao mesmo tempo de uma manifestação do seu poder de interferir na paz pública. O Rio Ônibus, Sindicato das Empresas de Coletivos que circulam na capital, aponta que 32 veículos foram queimados nos últimos 12 meses, gerando um prejuízo de cerca de 23 milhões de reais. Outros 2.516 foram vandalizados e 135 sequestrados pelo crime para barricadas. No estado, nos últimos 10 anos, 423 veículos foram incendiados criminosamente, mais da metade na capital, de acordo com dados da Federação das Empresas de Mobilidade do Rio de Janeiro. Esses números, no entanto, diferem dos registrados pela Secretaria de Estado de Polícia Civil de Segurança. A pesquisadora Carolina Grillo explica que há uma subnotificação. É um desinteresse em registrar e pelo fato de não ser essa uma categoria administrativa que gera uma estatística própria no estudo de segurança pública. Não é um tipo penal específico, não é um incêndio a ônibus. E não se formou, não se construiu ainda, isso como uma categoria administrativa a ser quantificada por parte das autoridades, porque as autoridades ainda não selecionaram isso como esse tipo de ocorrência, como algo que mereça uma quantificação separada. O diretor de Comunicação e Relações Institucionais do Rio Ônibus, Paulo Valente, lembra que qualquer ato que impeça um coletivo de operar gera prejuízos para toda a população. Em princípio, a população usuária das linhas que passam por ônibus, esse ônibus é sequestrado ou mais de um ônibus e são utilizados como barricadas, elas são prejudicadas ali no bairro. Então, já é impedido no primeiro momento o direito de ir e vir dos residentes do bairro, que normalmente essas barricadas são de manhã, então já impedem o pessoal de seguir normalmente para o seu trabalho, para a sua consulta médica, para a escola, tudo isso. Quando o ônibus é incendiado, aí fica complicado, porque o prazo de reposição de um ônibus hoje está em torno de seis meses, porque é necessário se comprar um ônibus novo. A violência também tem feito muitos rodoviários deixarem a profissão por se recusarem a assumir linhas que passam em locais dominados por facções criminosas. Informações do Sindicato dos Rodoviários apontam que de dois mil e vinte e dois a dois mil e vinte e quatro, cerca de duzentos e cinquenta motoristas abandonaram a profissão após situações de violência. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão pra você. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil. Jornal Maricampo. Marfilio Dantas. Sete horas quarenta e quatro minutos, sete e quarenta e quatro. Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. Vamos então a mais informações. Agora, com o futebol em destaque. Jornal Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E no final do mês, entre os dias vinte e sete e trinta e um de agosto, acontece mais uma edição do Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo em Lima, no Peru. E ontem, a Confederação Brasileira de Atletismo, a CBAT, convocou os trinta e quatro atletas que irão representar o Brasil na competição, que será no estádio de Lavidena, que recebeu as provas da modalidade nos Jogos Pan-Americanos de dois mil e dezenove. É um momento importante para todos os atletas. Há pouco tempo atrás, vimos o Pio Alisson dos Santos, medalhista olímpico, ganhando medalha no Mundial Sub-20 de Tampere em dois mil e dezoito. E com certeza, esses atletas que vão estar em Lima, poderão também sonhar com os Jogos Olímpicos de Los Angeles dois mil e vinte e oito. Afirmou o Lamir Motacampus, presidente do Conselho de Administração da CBAT, que fez a convocação da seleção. Ele citou o Alisson dos Santos, principal nome brasileiro no atletismo mundial atualmente, que ganhou um bronze no revezamento quatro por quatrocentos metros mistos no Mundial Sub-18 de dois mil e dezessete. E no ano seguinte, ganhou bronze nos quatrocentos metros com barreira no Mundial Sub-20. É, isso aí, são os atletas que futuramente poderão representar o Brasil aí, já nas Olimpíadas de Los Angeles em dois mil e vinte e oito. Eu sou o Kleber Salles e esse foi o nosso Radar Esportivo. A qualquer momento, a gente está de volta no seu rádio com as últimas do esporte. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. As mudanças climáticas provocadas pela ação humana intensificaram em quarenta por cento os incêndios no Pantanal em junho deste ano. A afirmação é de um estudo inédito realizado pelo World Weather Attribution, WWA, grupo internacional de cientistas especializados em assuntos climáticos. A pesquisa levou em consideração dados desde os tempos da Revolução Industrial e comparou com o total do mês de junho deste ano, que foi o pior mês de junho, em números de focos de incêndio da série histórica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, iniciado em 1998. Para chegar à conclusão, os pesquisadores usaram informações sobre umidade relativa do ar, rajadas de vento, níveis de precipitações e temperaturas máximas. A pesquisa entende que as mudanças climáticas impulsionadas pela ação humana, como uma maior emissão de CO2 na atmosfera, uso de combustíveis fósseis e as queimadas criminosas, tornaram os incêndios florestais no Pantanal mais intensos em junho deste ano. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio, aqui no InfoNews. Continue ligado. Você conferiu InfoNews com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews Agora sete horas quarenta e oito minutos. Vamos agora chamar ele em sua segunda edição, Repórter Brasil News. Paulista aí, está tudo prontinho? Olá, Marcílio. Estamos juntos para mais notícias direto da nossa redação da Mari Campo. E eu volto já já. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, pra você. Atenção para os indicadores econômicos de hoje. Dólar comercial em alta de 0,35% valendo cinco reais e quarenta e seis centavos. Euro também em alta de 0,51% valendo seis reais e dois centavos. Ibovespa em alta de 0,69% com 133.316 pontos. O Bitcoin em queda de 2,4% valendo 323.640 reais e dezesseis centavos. A grama do ouro também em queda valendo 437 reais e vinte e cinco centavos. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Na vitória do Botafogo por dois a um sobre o Palmeiras pelas oitavas de final da Libertadores, Luiz Henrique foi o destaque. O camisa sete brilhou no jogo de ida no Nilton Santos, mostrando sua importância para a equipe em dois mil e vinte e quatro. Com arrancadas e movimentação intenso, o atacante superou a defesa adversária e marcou de cabeça aos vinte e um minutos. Após jogada iniciada por Almada, mesmo com marcação serrada de Gustavo Gomes, Luiz se impôs e foi peça-chave na ofensiva. Ao ser substituído, recebeu aplausos da torcida, consagrando-se como líder e esperança de títulos para o Botafogo. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, pra você. Aos quarenta e cinco anos, Francisco Massaranduba vive uma nova fase no MMA sem luvas após sua saída do UFC. Durante férias em Amarante, no Piauí, ele descartou a aposentadoria e compartilhou sua adaptação aos desafios dessa nova modalidade que envolve riscos como lesões nas mãos. Apesar de não ter conseguido uma luta de despedida no UFC, o lutador mantém boas lembranças e segue focado em novos combates. Morando na Califórnia desde dois mil e vinte, Massaranduba planeja retomar os treinos em breve. Ele destacou a importância do desenvolvimento do boxe no Piauí e a conexão com seu filho, valorizando suas raízes. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, pra você. O veterano tenista francês Gael Monfils, de trinta e sete anos, surpreendeu ao vencer Alexei Popayrin na primeira rodada do Masters 1000 de Cincinnati. Popayrin, recém-campeão em Montreal, era considerado um adversário complicado, tornando a vitória do francês atual 46º no ranking inesperada. Monfils admitiu surpresa com o resultado, já que vinha enfrentando dificuldades para recuperar a confiança. Ele destacou que foi mais sólido em momentos críticos, aproveitando o cansaço do australiano. Agora, Monfils se prepara para enfrentar Carlos Alcaraz, número um do mundo, em um desafio que ele encara com cautela, devido à fase de recuperação. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, pra você. O Supremo Tribunal Federal manteve por nove votos a um as regras que limitam o uso de informações obtidas na investigação sobre acidentes aéreos em processos judiciais ou administrativos. De autoria da Procuradoria-Geral da República, a ação questionava as regras de sigilo e de restrição ao compartilhamento de investigações sobre acidentes aéreos no país. O caso chegou ao STF em fevereiro de 2017. Chegou a começar a ser julgado em 2021, mas foi suspenso por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Com a queda do avião da Voepaz, na última sexta-feira em Vinhedo, interior de São Paulo, o julgamento foi retomado. O conflito acontece porque a investigação feita pelo CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, é feita para prevenir outros acidentes. E as provas obtidas não podem ser utilizadas em processos judiciais e administrativos com acesso somente por autorização judicial. O Ministério Público e a Polícia Federal argumentavam que a regra em vigor impede que as pessoas envolvidas obtenham as informações e prejudica o direito de defesa de quem foi atingido, garantido constitucionalmente, e pode impedir a responsabilização criminal de eventuais irregularidades cometidas pelos fabricantes das aeronaves, pilotos, mecânicos e companhias aéreas. O Ministério Público e a Polícia Federal queriam que o Supremo desse garantia de acesso simultâneo às apurações. Já a Procuradoria-Geral da República, que seja obrigatória a comunicação de indícios de crimes durante a investigação conduzida pela aeronáutica. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, pra você. O Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, está com a campanha de marketing Mais que Vencedores, brasileiros, cujo objetivo é motivar a população a acompanhar os atletas brasileiros durante a realização da próxima edição dos Jogos Paralímpicos, que serão realizados em Paris, na França, entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro. Uma das peças da campanha é um vídeo disponível na internet e que é estrelado pelo nadador mineiro Gabriel Araújo, pela halterofilista paulista Mariana D'Andrea, pelo velocista paranaense Vinícius Rodrigues e pela lançadora baiana Raíssa Machado. Abre aspas. Os Jogos Paralímpicos chegaram e nosso intuito é engrossar o coro da torcida brasileira, não somente pelos atletas que estarão lá em Paris competindo com nossas cores, mas também aumentar a consciência da população em relação à inclusão por intermédio do esporte. Fecha aspas. Declarou o presidente do CPB, Misael Conrado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, pra você. A partir do dia 21 de outubro, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vai voltar a ter voos comerciais. A venda de bilhetes aéreos está autorizada. Segundo o governo federal, a retomada vai ocorrer com 128 voos diários, pousos e decolagens, o equivalente a mais de 3 mil voos por mês. A operação das aeronaves ocorrerá das 8 da manhã às 22 horas. O terminal aéreo foi fechado no dia 3 de maio por conta das enchentes no estado. O governo informou que além da pista de pouso e decolagem, pistas de táxi e pátio de aeronaves estão incluídos no processo de reabilitação do aeroporto. Depois da fase de limpeza do terminal, a equipe do aeroporto trabalha até outubro na recuperação das áreas necessárias para a retomada da operação de pouso e decolagem afetadas. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, pra você. O total de beneficiados pelo programa Pé de Meio aumentará para quase 4 milhões até setembro. A ampliação da política pública federal foi anunciada pelo presidente Lula em 2 de agosto em Fortaleza, no Ceará. A expansão da iniciativa federal inclui estudantes do ensino médio de escolas públicas pertencentes a famílias que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CADÚNICO, e com renda per capita, por cabeça de até meio salário mínimo. As mudanças no programa Pé de Meio também contemplarão alunos da educação de jovens e adultos, EJA, que cumprirem os mesmos critérios estabelecidos. A expansão do programa nestas duas frentes elevou o número de beneficiados de 2,7 milhões de estudantes para quase 4 milhões. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, pra você. Venezuela, Lula diz que não quer se comportar de forma apaixonada sobre eleições e que Maduro está devendo explicação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT disse ontem que não quer se comportar de forma apaixonada ou precipitada sobre os resultados das eleições na Venezuela e que Nicolás Maduro está devendo uma explicação para o Brasil e para o mundo. Lula reforçou que ainda não reconhece a vitória de Maduro nas eleições. O Conselho Nacional Eleitoral, CNE, da Venezuela, órgão responsável pela apuração, proclamou em 29 de julho a vitória de Nicolás Maduro no pleito do país realizado no dia anterior. Ainda de acordo com Lula, a relação com a Venezuela ficou deteriorada porque a situação política do país está ficando deteriorada. O presidente reforçou a importância de apresentação das atas com o resultado das eleições. Segundo Lula, o governo brasileiro quer que o Conselho Nacional Eleitoral diga publicamente quem ganhou as eleições. Questionado se reconhece Maduro como presidente eleito, Lula informou que ainda não. Segundo ele, Maduro sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, pra você. Avião de pequeno porte cai e deixa cinco mortos em Apiacás, na zona rural do Mato Grosso. Um avião bimotor King Air caiu na zona rural de Apiacás, a 1.005 quilômetros de Cuiabá, na manhã de ontem. As vítimas são o empresário Arnie Alberto, de 70 anos, dois netos dele, o gerente comercial da empresa de Arnie, Adhemar de Oliveira Júnior e o piloto Hélder de Souza, de 44 anos. Ao G1, a polícia militar confirmou que a queda do avião ocorreu em uma fazenda localizada na zona rural do município, perto do rio Telespires, em uma região conhecida como Paredão. No local, não foi encontrado nenhum sobrevivente, segundo a PM. Até por volta das 12 horas e 40 minutos da tarde de ontem, a informação era de que os policiais localizaram apenas dois corpos, ambos carbonizados e sem identificação. Arnie estava hospedado na pousada Amazônia Fishing Lodg, que fica na divisa do Mato Grosso com o Pará há dois dias. Na quinta-feira, o empresário saiu do local para voltar para casa logo no início da manhã, quando ocorreu o acidente. Segundo a Polícia Civil, a aeronave explodiu no momento da queda, ocorrida em uma área de mata, 80 quilômetros da cidade. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Seripa da Força Aérea Brasileira foi acionado para investigar as causas do acidente. De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro, a aeronave tinha capacidade para sete pessoas, entre tripulantes e passageiros, e a situação dela era regular. O avião estava registrado no nome do empresário, que era dono de uma empresa de sementes no estado, e ex-presidente do time de futebol União Rondonópolis, no Mato Grosso. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, pra você. Governo de São Paulo deverá garantir banhos com água aquecida para detentos de todas as unidades prisionais, após acordo com a Defensoria. O Governo de São Paulo deverá garantir o fornecimento de água aquecida para banho em todas as prisões paulistas, após acordo firmado com a Defensoria Pública na última sexta-feira. De acordo com a Defensoria, o compromisso foi assinado com a Secretaria da Administração Penitenciária, SAP, e tem como objetivo garantir o fornecimento regular de água aquecida para o banho dos detentos. O direito era pleiteado pelos defensores em discussões com o estado há mais de dez anos. A assinatura foi feita no Tribunal de Justiça e mediada pelo ministro Hernan Benjamim, presidente eleito do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e pelo desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, chefe do Poder Judiciário Estadual. A Defensoria ainda informou que a prática de instalar chuveiros aquecidos em áreas comuns nas unidades já era adotada em algumas unidades pela SAP, mas havia necessidade de padronizar o fornecimento. Com a assinatura do acordo, o governo de Tarcísio de Freitas do Republicanos tem 90 dias para apresentar um plano de trabalho que deverá ter a relação das unidades que já contam com o número adequado de equipamentos por usuários e a indicação de solução para as unidades faltantes. Conforme a Defensoria, há também o prazo de 18 meses para o cumprimento total da obrigação por parte do Estado. Esse cumprimento será acompanhado semestralmente por defensores. Já o descumprimento total ou parcial implicará ao Estado multa diária de R$ 10 mil, limitada a 30 dias, que se reverterá para o Fundo Penitenciário. Repórter Brasil News Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá! Repórter Brasil News As notícias em primeira mão pra você. Bom dia! Mare Campo Mare Campo Mare Campo Oito horas, dois minutos, oito e dois, final de mais uma edição do nosso Jornal Mare Campo, mas não vou encerrar o programa de hoje, o nosso jornal, sem ter aquele tradicional café da manhã. Hummm, que delícia! Hora do café! Então vamos para a hora do cafezinho matinal. Atenção, atenção, já quero aproveitar e dedicar pra esse público que nos acompanha todos os dias, Cadeira Cativa, Alô, meu amigo Marcelo Dias e a Lucy Cleide. Hoje, Marcelo Dias e Lucy Cleide tomam café com cuscuz, cuscuz no leite. Olha só que bacana. Hugo Leonardo também em nossa audiência. Welton Dionísio, Welton Luiz, Mônica Silva, nossa amiga Divaldo, a Gorete, a Gorete também gosta do cafezinho, né? O Gunter também. Alô, meu amigo Gunter! Vai de leve, hein, amigo? E meu amigo Guedes também em nossa audiência. Cafezinho aí para o Guedes, Oscar Ribalta, Léo Melo, Ricardo Fernandes, Ricardo Pires lá em Recife, Pernambuco. Ouvinte assídua da nossa programação, temos também a Josiane Vicente e também o Magaive lá em Braga, Portugal. A Divaliz também sempre conosco. Também o nosso amigo Alberto Capistrano, a Valkyria Alves, Valdiria Alves também. Deixa eu ver o que mais. Sueli Bento, Karine Ribalta, a Cristiane lá em Cidade Satélite. O nosso amigo o Kleber. Kleber está lá no conjunto Gramoré, Zona Norte de Natal. E também ouvinte novo na nossa programação, o nosso amigo Luiz, lá em João Pessoa, na Paraíba. Vamos agora oferecer aí o cafezinho, servir o café para essa turma legal demais. Vamos lá. Isso. Gente, cafezinho quentinho, viu? Está no capricho. Agora vamos mexer aí o cafezinho para todo mundo. Isso mesmo. E agora está na hora de tomar aquele café. Vamos lá. Comigo agora, um brinde a todos nós. Que delícia de novo. Ui, quase que me queimava. Oh, meu Deus do céu. Hoje, hoje, eu que ia ficar com os peixes queimados. Meu amigo, meu amigo Marcos Brito está tomando café hoje. Com quem, Marcos Brito? Eu não acredito. Marcos Brito coloca muito açúcar no munguzá, né? Porque a gente gosta de comer munguzá sem açúcar. Outras pessoas já gostam com açúcar. Mas o Marcos Brito botou tanto açúcar que ficou um mingau, viu? Palmas para Marcos Brito. Aí, o Marcos Brito falou que ia oferecer munguzá para o seu Guedes, olha. Bacana. Gente, final de mais uma programação. Trabalhamos no oferecimento do kit da construção e também Lamartine locações. Supervisão técnica Andréivne Ferreira, moderação Marcos Brito, direção-geral Otávio Lamartine. Em cadeia também com a rádio RGN do nosso amigo Luiz Henrique. Vamos para o nosso pensamento do dia para encerrarmos a nossa programação. O que você precisa para ser feliz? O sentimento de felicidade e creia de infelicidade também é uma coisa individual. O que faz uma pessoa feliz pode não fazer uma outra. O grande problema de todo mundo é que quanto mais temos, mais nos tornamos exigentes. Só que não sabemos isso com antecedência. Quando tudo parece completo, reclamamos do tempo que passou e nos arrependemos do que não fizemos ou não dizemos que poderíamos ter feito mais. Temos hoje o que Deus permite que tenhamos e que nos sustenta. Deus cuida de nós como cuida dos pássaros e das crianças. Os pássaros cantam em todas as ocasiões e as crianças riem do nada. Eles sabem, da maneira deles, aproveitar o momento presente e extrair de cada instante a felicidade. São felizes com a simplicidade que Deus pede ao nosso coração. Pense nisso. Um forte abraço, um bom dia. E amanhã não teremos programa por ser sábado, mas segunda-feira estaremos de volta aqui no mesmo canal do YouTube, também pelas redes sociais, pelo aplicativo Raidosnet e também pelo nosso site. Um bom dia a todos, bom final de semana, aproveitem bastante e até segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Tchau, gente. Tchau, gente.